Música Sou fogo, sou raio, pedreira, truco Morão que não cai Malandro é que vai de cara no chão Sou gino pra cá, que gino pra lá Se perde meu turbilhão Desde um lado caminhou, do outro caminhou E no meio caminhou, cruzou Eu nasci, mas não vou parar Eu saí me deixando lá Fiz do olho uma seta de altamia Jogo, 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 simpio Hora, falta, hora, bem, fio Hora, fio, o demônio, humilho de chorar Sou aqui, bamba, cumba, barco, 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 barco Hora, falta, hora, falta, hora, meio, fio Hora, fio, o demônio, humilho de chorar Samba que manda, agumba, patrugada, tabaco e tabumba, dorada E mistura entrega de cantar Sou fogo, sou raio, pedreira, portão Morão que não cai Ralando é que vai de cada lixão Seja em Bracá, deixa ir pra lá Se perde em meu turbilhão Desde um lado caminhou, do outro caminhou E no meio caminhou, eu vou eu Eu nasci, mas não vou parar Eu saí me deixando lá Fiz o olho na seta de Altamira Jorava um jogo sem pio, ora, pausa, ora, bem-vindo Sou maracinho, abenão no pio de chorar Samba que manda, agumba, patrugada, tabaco, sabão e voada E mistura entrega de cantar Fiz o olho na seta de Altamira Jorava um jogo sem pio, ora, pausa, ora, bem-vindo Ora, rio, abenão no pio de chorar Samba que manda, agumba, patrugada, tabaco, sabão e voada E mistura entrega de cantar No violão de sete cordas, Paulo Godoy Na sanfona, Felipe Sili É língua da Lupe, no calaquinho Na percussão geral, Coca Pereira Esse grande bateria Na bateria, Douglas Alonso E eu sou a Rai, a Rai Lídia De um lado caminho, de outra missão E no meio caminho, a cruz voou eu Eu nasci, mas não vou parar Eu saí, me deixou no ar Fiz o olho na seta de Altamira Jorava um jogo sem pio, ora, pausa, abenço Samba que manda, agumba, patrugada, tabaco, sabão e voada E mistura entrega de cantar Eu já tô junto sem pio, ora, pausa, bem-vindo Ora, rio, abenço Samba que manda, agumba, patrugada, tabaco, sabão e voada Samba que manda, agumba, patrugada, tabaco, sabão e voada Aplausos 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 A gente se aperta aqui e agradece. Um, dois, três! Um, dois, três, já! Um, dois, três, já! Mais uma! Uhul! Obrigada, gente! Tem bis, tem bis, tem bis? Tem bis, quatro, três. A corneta foi forte, eu acho.